Oi, friends! Welcome to my channel, Mechanical Touch. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Pela leite, ferrário, fazendo barabere Assim, ó! Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Pela leite, ferrário, fazendo barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer assim, ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara Barabara 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 Barabara